O pesquisador colocava uma pessoa que ia ouvir uma história e outra pessoa que ia contar monitorando via ressonância magnética. E aí, enquanto o cérebro da pessoa que estava recebendo aquilo, ela ia ouvindo a história e ativando uma área e outra do cérebro e tal, até um momento em que tanto o cérebro de quem estava contando quanto o cérebro de quem estava recebendo, eles estavam ativando as mesmas áreas do cérebro depois de um tempo. Basicamente, o cérebro estava sincronizado. Exatamente. É o fenômeno do acoplamento neural. Eu costumo dizer, pensa em dançar. Quando você está dançando com a pessoa e a pessoa está dançando o mesmo ritmo, seja forró, seja qualquer música que você está dançando, há uma certa sintonia, uma conexão. Quissá, nunca vi estudos sobre isso, mas deve ter liberação de oxitocina também. Deve ser bom. Agora, quando você dança com alguém e a pessoa está num ritmo diferente, há uma desconexão. Então, há o efeito contrário. Quando você começa a falar para a pessoa, seja em vídeo, ou seja ao vivo, ou seja numa conversa 1 a 1, existe uma desconexão. O seu cérebro está em todo lugar. Ele está ativando o que ele está ativando. O meu está ativando o que ele está ativando. Então, o nosso cérebro não está conectado. E aí, a história é um mecanismo neural de conexão dos dois cérebros. Então, eu uso linguagem para conectar. E aí, a história é um mecanismo neural de conexão dos dois cérebros. E aí, a história é um mecanismo neural de conexão dos dois cérebros.